Então vamos ver agora um negócio mais legal. Vamos criar agora, pessoal, a gente vai criar vários gráficos em grade. O Matchplotlib tem uma coisa interessante que ele, quem já trabalhou, sei lá, com... Eu ia falar uns negócios velhos aqui, não vou nem falar. Mas tem um grid layout lá do Java, quando você vai desenhar as janelinhas. Quem mexe com o desenvolvimento web tem o Bootstrap, que faz o negócio bem em grade. Então você ter esse tipo de coisa em grade, ele facilita você organizar vários gráficos em um lugar só. E o Matchlib tem essa funcionalidade pra gente, isso é bem interessante. Então a gente vai fazer o quê? Vai criar vários subplots dentro de um mesmo figure. Na verdade, pessoal, eu sou bem preguiçoso e normalmente eu nem faço isso aqui não. Eu nem crio a janela e o gráfico. Eu já crio direto um subplot aqui. Até botei, não tem vergonha não. Aqui eu botei uma linha e uma coluna só. Eu vou ter só uma janela e um gráfico. Então aqui eu tenho só uma janela e um gráfico. Ele funciona pra mim. Os subplots eu posso colocar, como a gente viu lá nos slides, eu posso colocar any rows igual ao número de linhas que eu quero e any calls, quantas eu quiser também. Então se eu colocar, por exemplo, dois por um, eu tenho duas linhas, uma coluna. Se eu colocar um por dois, eu tenho uma linha, duas colunas. Se eu colocar dois aqui por três, eu vou ter duas linhas, três colunas em cada. Olha que top, né? Mas aqui eu tô com preguiça e vou colocar um a um aqui, tudo bonitinho. Então eu coloquei um cara. Ah, mas agora eu quero remover o gráfico da janela. Fiz besteira lá e fiz caca, né? Se eu remover, eu vou lá no gráfico. Percebam que aqui ele retornou o gráfico pra mim. Como eu tenho um cara só, eu posso acessar esse cara direto. Então eu vou dando um gráfico.remove. A janela ficou sem ninguém de novo. Mas vamos criar esse cara de novo. Então criando ele bonitinho. O subplots é lindo e maravilhoso porque ele cria o gráfico, quantos gráficos você quiser. Eu posso também já passar dentro dele o fix size pra poder saber o tamanho que eu quero. Ó, então eu quero o tamanho 5x5. Então 5x5 é um quadradão aqui. Ah, não, eu quero não. Eu quero o retangular. Eu quero que ele seja mais comprido do que alto. Então eu quero que seja mais comprido do que alto. Ficou aí compridão. Ah, não. Eu quero mais alto que comprido. Então passo aí o 5x10. E aqui eu só tenho um gráfico só, né? E agora não. Agora eu quero 4. Quero colocar 4 gráficos aqui bonitinho pra mim. Ah, 4 gráficos ficou aqui bonitinho. Legal. Ah, mas ele ficou meio zoado aqui, né? Ficou um do lado do outro aqui. A gente tem uma dicasinha do plt.tightlayout. Esse negócio, não sei por que não vem por default, né, Matchplotlib? Deve ter alguma causa lá. Não sei por que é não. Mas a gente sempre utiliza esse tightlayout pra ele poder ficar um pouquinho mais bonitinho aqui. Tá vendo? Que ele dá uma separadinha aqui. Que ele dá uma espremidinha aqui nos gráficos pra poder ficar B dentro bonitinho. Ele ficar bem analisadinho aí. Então, agora eu vou criar o quê, pessoal? Vou criar uma janela com gráficos com subplots 2x2, 20x10. Vai ficar um bichão grandão aqui. Ó, todo bonitão aqui. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar pra vocês como é que ficam os gráficos. Os gráficos... Deixa eu mostrar o tipo primeiro. Vou mostrar o tipo primeiro. O tipo dos gráficos, como eu falei pra vocês, é ndarray. Tá vendo? Então, eu tenho um array aqui numpy. E vamos ver como é que esse cara funciona. Olha que legal. Ele tem um cara com duas linhas e duas colunas. Então, pra eu acessar esses caras aqui, eu vou dar gráficos... Gráficos 0. 0. Eu tenho esse cara aqui. O 01 é esse cara aqui. Tudo bem que tá todo mundo com o mesmo nome, né? Mas vocês vão acreditar em mim. O 10, que é a linha 1, coluna 0, é esse cara aqui. E o 11 é esse cara aqui. Então, você sabe que você vai dar um plot, um bar, um ist. Você vai acessar os gráficos dessa forma e plotar em cima desses caras. Então, se eu colocar aqui no 0 e 0 um plot aqui, por exemplo, um gráfico de linha, ele vai aparecer nesse meu primeiro gráfico. Se eu fizer no 01, vai aparecer nesse gráfico. Então, vocês percebam que a gente já consegue fazer umas coisas mais bonitinhas aqui, né? A gente já consegue já fazer umas coisas mais interessantes. Então, vamos fazer agora o quê? Vamos colocar tudo junto e misturado. Vamos pegar esses gráficos que a gente já criou. Eu tenho 0, 01, 01, 01, né? E eu vou colocar cada um dos gráficos que a gente já fez lá em cima. Eu vou colocar cada um deles num lugar. Então, se eu colocar aqui no 0, 0 o gráfico de linha. Então, ele vai ficar o gráfico de linha aqui. No 01 vai ficar o gráfico de barra. Então, nesse aqui vai ficar o gráfico de barra. Nesse aqui, um 0, vai ficar o nosso histograma. E aqui no nosso boxplot, no final, aqui vai ficar esse carinha aqui. Vai ficar nesse lugar. Então, vocês percebam que é o acesso de uma forma... Por isso que eu chamo esse cara aqui de uma estrutura, um paradigma orientado a objetos. Por que é um paradigma, uma estrutura orientada a objetos? Porque a gente acessa como se fossem objetos. A gente cria o nosso subplots desse jeito aqui. E ele retorna o objeto de janela para a gente. E retorna o objeto de gráficos para a gente. A gente acessa ele de jeito que a gente quiser. Então, vamos ver se esse trem funciona? Ó, diz ele que mandou a bala aqui, né? Vamos ver se funcionou direitinho. Olha que legal. Funcionou legal, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho o gráfico de linha. Claro que aqui eu nem fiz o stick rotate. Não botei label. Não botei um monte de coisa. Porque, mais uma vez, né, pessoal, isso aqui é um pontapé inicial do futebol, né?